A nossa equipe de reportagem da TV Difusora Mostrou para os nossos telespectadores da cidade de Bacabau e região Uma situação ocorrida na noite do último domingo Ali na área do bairro Almirupaiva Onde uma família acusa uma outra pessoa de agredir um jovem De 15, 16, 17 anos de agressão A outra parte citada nessa situação, dessa confusão todinha Pediu a participação da nossa equipe de reportagem, a nossa presença Para relatar a parte do lado da defesa deles Uma vez que a outra família apontou eles em todas as acusações que foram ditas na reportagem Aqui do meu lado está a mãe da menor que foi agredida pelo rapaz Que iniciou toda essa confusão Como é que a senhora soube essa situação todinha? Eu estava aqui na tarde de domingo na casa da minha sogra Todo mundo comemorando o dia dos pais Aí de repente a minha irmã chegou avisando Que esse menino tinha furado a minha filha Aí o pai dela, como já estava bastante bêbado, né? Pegou e saiu Saiu de moto Até sem capacete ele foi Agoniado, pensando que o menino tinha matado a filha dele Aí chegou lá Chegando lá ele viu a filha toda enxerguentrada no braço Esse arranhão no braço Eles dizem que seria por conta de um arranhão unha Mas a versão que se tem é totalmente diferente É, ela disse que não foi unha Foi algum ferro, alguma coisa que ele passou Aí disse que ele estava agarrando ela Segurou ela E apertou o braço dela e disse assim Eu vou é te furar Eu vou é te furar Eu vou é te matar Aí foi a hora que a minha irmã chegou E disse assim Menino, o que está acontecendo? Aí ele soltou ela E correu para dentro de casa se trancar Foi a hora que a minha irmã veio A avisar para o pai dela Aí o pai dela saiu agoniado Chegou lá Pulou o muro E já foi tacando a pedra na cabeça dele Tacou a pedra na cabeça dele E aí foi a hora que eu Cheguei também que eu pulei o muro Não sei nem de onde foi Arranhei força para pular aquele muro Aí cheguei lá e fui apartar Apartei a briga Foi nessa hora Mas em momento algum ele disse que ia matar ele E também não existiu a questão de faca Teria sido utilizado também não Não, não teve esse negócio de faca Foi a pedra E agora como é que a família de vocês vê essa situação Essa confusão todinha que se gerou É... O que vocês pretendem tomar de providência? Gente, é muito triste, né? Porque a gente não está esperando isso É... E aguardar a resposta aí do advogado Para ver como é que vai ficar Já teve algum problema com essa família? Não Com eles lá sim Mas com a nossa não Qual teria sido o motivo dele fazer isso com a filha da senhora? No caso ela disse que Diz que no dia de segunda-feira Eu tinha ido buscar ela no curso Aí estavam brincando Como sempre que eu vou para casa da minha mãe E ela fica brincando lá, né? Sim Aí disse que ela foi chutar a bola Porque eles estavam brincando de bola Ele chutou Aí disse que nisso que ela chutou Ele pegou e deu um empurrão nela Aí ela disse que só tacou a mão assim nele Aí através disso Acho que ele ficou com aquilo na mente dele Que ele... Que ele... Que ele... Que ele... Que ele ia fazer isso com ela Aí eu acho que Ele estava só esperando o momento Exato, né? Para ele agir Mas ele já estava com isso na mente O que vocês conhecem do histórico desse rapaz? Rapaz? Ele é casqueiro, agressivo Sim O que eu vejo O que o pessoal fala é que é Tem pessoas que até tranca os filhos Dentro de casa Por causa dele E nesse exato momento que aconteceu isso Ele estava sozinho E como ele é autista Ele não pode ficar sozinho numa casa E ele estava sozinho Nesse exato momento E... E é isso Estou esperando também O que é que vai ser resolvido Essa história Porque eu não gostei Minha filha tem 11 anos E... É muito chato, né? O que é que aconteceu Essa situação, essa confusão Entre você e esse garoto? Um dia a gente estava brincando de bola Como eu sempre faço E... Estava lá Eu, a minha irmã O meu primo A minha amiga E todos os meus amigos de lá da rua E ele pegou E chutou a bola pra mim Nisso eu tenho uma brincadeira De chutar a bola malandro Só que... Dessa vez eu não ia chutar Eu ia chutar com o pé E com o calcanhar Eu ia chutar pra trás Pra devolver pra ele Foi quando ele correu E me empurrou Me empurrou... Do nada Foi Ele me empurrou Com toda a força que ele tinha Aí... Eu ia tacando a minha cara Numa pedra Foi aí... Foi aí que eu Dei um tapa nos peitos dele Porque... Porque sim Aí... Pode se defender Sim Aí nessa hora A minha unha estava grande E arranhou ele Aí... Falaram que estava sangrando Eu não sabia Porque se eu soubesse Eu tinha ido pedir desculpa Porque se eu soubesse Dessa situação Que tinha acontecido Por causa de mim Eu tinha ido pedir desculpa E ter se... Se resolvido com ele Foi aí que ontem Ele... Me segurou Foi ele e mais outro menino Que me seguraram E começaram a furar meu braço Foi aí que eu Criei uma força Pra poder correr de lá E entrar pra dentro de casa Qual foi o local Que eles te seguraram lá? Foi lá na casa da minha... Lá na casa da minha avó Tem uma... Uma quina lá Que eu estava sentada Rasgando uma folha E eles vieram por trás Não tinha observado Ele se aproximando? Só tinha visto ele Falar com o menino lá Pra ele ir pra lá E ele entrou pra dentro Em seguida ele voltou E veio atrás de mim E começou a me furar Nesse intervalo de tempo Que aconteceu essa confusão da bola Até a situação de ontem Ele chegou a te ameaçar Alguma vez? Jogar piadinha? Alguma coisa? Em... Segunda Ele tinha falado Que eu ia pagar ele Segunda Isso foi segunda Aí ontem ele falou Esse tanto de coisa Que a minha mãe falou Que eu ia pagar ele Que eu ia pagar ele Que eu ia pagar ele